Claro, eu pedi para o Regis levantar o braço e ele levantou, por isso que eu estou falando, calma, tá, tá inscrito, tá inscrito, vamos fazer aqui naquelas reuniões de partida assim, né, tá inscrito companheiro, tá inscrito, calma. Veja para o fim da fila. Tá Regis, dá a tua resposta do assunto anterior aí Regis. É só discordar do colega Leonardo, né, e ex-co-religionário do Mel, que o assunto, ele é necessário e o fato de nós nos termos manifestado, inclusive de maneira anômada para os blocos do Jeguel Mulder, um bloco de quase mais de 30 minutos, né, é prova de que é um assunto relevante, necessário e natural. Eu acho que não dizer que um assunto é desnecessário é o típico esforço contraproducente, é como pedir para parar uma discussão no Orkut ou numa lista de discussão, aí mesmo é que o pessoal mais discute, né, porque a tentativa de reprimir um assunto que naturalmente surge é equivocada. Pode ficar horas e horas. Não é para tu falar, é para eu falar, não é para tu falar, é para eu falar, eu tinha combinado isso. E só para complementar também aquilo que eu tinha combinado que eu ia falar, que de reconhecer que embora aqui esteja toda a diretoria do MDU e apenas eu... Diretoria não! É o quê? Coordenadoria! Só a coordenadoria do MDU e apenas eu aqui de... e o Allen, né, que é anarquista, e só eu aqui de representante do Mel me deram bastante espaço e acredito que não serei injustamente cortado. Essa parte não vai aparecer no programa. Bom, vamos continuar então com o nosso programa de regomula depois dessa discussão, né, o MDU. Espero que não retornemos essa... Talvez num outro programa. Talvez num outro programa, mas não nesse. Por favor, gente, por favor.